O Rodrigues de Mouragudo tem torcida pra ele também É mais um prata pra casa Grandes calvois que Mouragudo esporta também Levados aí pela Brama Super Luz Tudo bem sacudido, mandou pra fora, capricha o boniteiro Aí pro lado, pro outro, sensacional O boi amanhado é duro Pois pulou no boi lá, capricha de Márcio O vo do boi enjoou demais Palma! Alessandro Cunha O boi a zero é duro, o pernou É, o de Márcio Raimundo sabe o que faz No toro, o toro tem uma certa Previsibilidade, quando o toro pula Alinhado, o cowboy mantém o movimento Observe que ele não faz movimento nenhum Além da cintura Pra dar aquele balanço junto com o toro O toro entra rodando lá na casa dos 7 segundos Ele tinha o total domínio Conseguiu parar no toro com o domínio Sentado em cima da corda O juiz percebeu que ele foi Superior que o toro E vamos aguardar a avaliação do juiz